O pai e a mãe já não vai poder mais influenciar como uma outra hora, agora a vida é de vocês dois, por isso que a palavra vai dizer que saindo a mulher da casa de seu pai, ou o varão da casa de seu pai, vão se unir e agora serão uma carne só. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL